Assim como ela é, simples, humilde, veio aqui participar, convite do Fabão da Pratas e Prates, veio aqui participar, prestigiar o show da Marília Mendonça, daqui a pouco o Zé Neto e Cristiano, a chefe do Poder Executivo, da querida Lourdes, alô Lourdes, aqui ó, a prefeita de vocês, a nossa grande amiga Gisele, veio aqui prestigiar, também né, convite do Fabão, pra você sempre é bom, tá bem inteirada, também na parte artista, na parte cultural, a gente sabe que falando em parte cultural, estará acontecendo, através do grande amigo Renato, o grande amigo André Furnier, agora de 9 a 2 de novembro, uma mega festa do peão, primeiro mandato dela, mas ali, vamos dizer assim, na parte que ela pode apoiar, ela está apoiando, tá, o que ela pôde fazer nos bastidores, ela está fazendo, e ela vai falar pra vocês o que vem aí de 9 a 2 de novembro em Lourdes, e a grade de shows vocês não têm noção, então conta pra nós, prefeita Gisele. Olá, tudo bem, Vaguinho? É um privilégio estar aqui com você, prestigiando esse evento, agradecer o Fabão, Fabão, Deus te abençoe, você com a sua fé, conseguiu fazer com que essa noite ficasse linda, a chuva foi embora, então a gente tem que ser assim, tem que ter muita fé. Então, vai estar acontecendo de 9 a 12 de novembro, lá em Lourdes, a 18ª Festa de Tradições Rurais. Nós teremos na quinta-feira Vini e Luca, na sexta-feira Vitor e Léo, no sábado Carreira e Capataz, e no domingo vai ter um evento pras crianças, e um show gospel. Então, a gente está esperando todos vocês lá em Lourdes, para prestigiar essa festa. Renato, Marcão, André, um beijo no coração de vocês, por ter acreditado em nossa cidade, e estar realizando esse evento maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente o coração de vocês, gratidão. Vamos terminar a entrevista, então, falando do dia, de que dia, que dia de novembro, a 18ª Festa de Tradições Rurais de Lourdes. 9 a 12 de novembro. De 9 a 12 de novembro, galera! Só vou falar uma coisa para vocês, prepare-se, porque Lourdes não será mais a mesma. Com Vitor e Léo, e eles, meus amigos, Carreiro e Capataz. E eles, meus amigos, Carreiro e Capataz.